tô de volta aonde que eu tô bom vocês pediram eu voltei voz da consciência atrás de mim sabe quem está ali o local de nascimento de afrodite a deusa do amor ai que paixão paixão porque a gente está na única ilha da europa que é dividida em duas nações são ela grego e turco então bora eu tô com a voz da consciência comendo muito espero que estejam empolgados para conhecermos tanta comida boa teve muito grio o queijo mais famoso da ilha conhecido como halloumi também vamos experimentar o metzi que é uma espécie de rodízio com 45 pratos locais será que a voz da consciência vai dar conta e ainda os melhores atendimentos que já tive com pessoal muito simpático e que te faz sentir parte da família do restaurante chega de papo e vamos conhecer que tem muita coisa boa vindo por aí é hora do que daquela jantinha gostosa a gente escolheu a taverna paré muita coisa tradicional eu tô afim experimentar eu já tô morrendo de fome estacionamento gratuito então parece ser tudo de bom vamos lá já foi mais do que bem recebido olha que temos aqui a cachaça da casa famosa cachaça de chip depois eu vejo certinho o nome deixo aqui embaixo para vocês o rapaz do estabelecimento perguntou da onde a gente é a gente falou é do brasil ele falou só um minutinho eu vou trazer aqui a vacina de chip para vocês vamos experimentar para já abrir o apetite né mas vacina mesmo em que a bicha é alta é forte chegar os pratos principais e ele também o vinho da casa um litro de vinho vermelho ó por apenas 11 euros por isso que eu amo chip ó ainda vem nesse copinho simpático bem tradicional agora vamos explicar os pratos o meu é um mix de grill para conhecer todos os gris aí da casa tem porco tem frango tem carne e também tem o queijo mais famoso aqui de chipre que é tipo o rei o rei do país que é o tal do halloumi que brilha muito aqui na europa que faz ele grelha grelhadinho como se fosse o nosso queijo qual o nosso queijo qual isso mesmo o tatame aqui também que tá maravilhoso qual que é o seu o meu é moussaka moussaka que é uma espécie de lasanha de berinjela também que é super tradicional e é grego e do ladinho aqui de uma espécie de um creme que tá tá legal um pedação do porco aqui ó como dá pra ver tá suculento negócio vou mandar pra dentro ó nossa gosto de grill tá muito bom saboroso tá molhadinho e um gosto de brasa gosto de grill nossa tá muito bom eu já vou mandar pau aqui ó na cafta também que é como se fosse um bolo de carne extremamente temperado nossa olha o cheiro o sabor disso aqui gente vocês não tem ideia tá muito cheiroso não dá pra dentro a cafta tá muito boa perfeito perfeito muito bom gente tá perfeito um destaque especial para o dono do restaurante que simpatia de pessoa perfeito muito bom thank you very much tá maravilhoso simpatia esse é o dono aqui gente tá muito bom tá muito 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 bom nossa que paixão mas agora vamos lá vamos de ralume que é o que brilha a casa ó ele é todo grelhadinho olha o jeito que ele vem e agora vamos mandar pau no ralume bonitão muito rasqueada e pra fechar o franguinho sempre aqui também grelhadinho muito bom 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 agora o prato da Tami que essa espécie de lasanha gente o cheiro disso aqui tá sacanagem deve tá muito bom eu vou dar aqui ó uma garfada generosa olha isso olha só a fumaça meus companheiros isso deve tá quente hein sopra 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 rapidão vamos lá hein vamos andar pra dentro coragem e bora tá muito bom dei só um stop aí pra engolir com bastante berinjela queijo é muito sabor ele tá gratinado tá muito bom tá muito bom tá uma explosão de sabor como se fosse uma lasanha mesmo de berinjela mas gente tá nossa tá inexplicável agora eu vou pegar esse creme aqui pra gente dar uma experimentada juntinha aqui 100 né 100 né vamos 100 então só pra ver ó é iogurte é iogurte nossa tá muito cremoso a gente pega um pedacinho aqui se notamos já já vai ficar doido da cabeça iogurtezinho olha que maravilha e agora vai pra boquinha da voz da consciência né os cara cozinha muito nossa com esse iogurte puta merda fica muito bom muito bom não acharam que eu estou de propaganda enganosa muito bom esse é o feedback também esse bolinho de carne aqui tem tá com muito tempero é ervas e tal tá muito saboroso muito saboroso mesmo a gente tá muito gostoso é tem um sabor diferente assim mas é muito bom agora esse daqui é sensacional essa bolinha de carne aqui ó dá pra ver o tanto de ervas realmente muito bom e o meu tá muito bom ele tem um gostinho de canela pra quem não gosta né então talvez não seja uma opção mas e ele tem um creme aqui que eu não sei explicar o que que é ó realmente muito bom finalizar a noite o dono aqui gente é uma simpatia que sério dá até é uma figura aqui você vai falar nossa dá até medo mas não é que o cara é muito gente boa mesmo tocou um aniversário ali ele foi dançar levou o bolo enfim é gente como a gente e ele trouxe essa outra simpatia aqui que é esse doce com algumas frutas você pode ver que tem até goiaba fazia muito tempo que eu não via goiaba e essa torta aqui tá crocante escuta o barulho olha isso como ela tá crocante experimentar junto aqui uma cortesia da casa vamos lá vamos comer tá morninha massa folhada recheada não consigo identificar é como se fosse uma torta de maçã folhada mas sem a maçã e fica na imaginação só na imaginação quando chegou a entrada quando chegou a sobremesa tava aparecendo tudo muito legal e aí você fica como um turista você fala será que eu caí numa famosa bilada sino num bom português não não caímos realmente o pessoal trouxe a cachaça trouxe a entrada e trouxe a sobremesa e não nos cobrou nada então foi só o valor mesmo do prato principal e do nosso vinho total ficou 37 euros e a gente comeu muito muito foi muito e tava muito bom muito bom muito bem recebido cara recepção tudo assim eu fico até sem graça de verdade que experiência enfim com graça sem graça continuaremos comendo até amanhã além da comida maravilhosa Chipre também é conhecida pelas suas praias paradisíacas inclusive tem vídeo no canal visitando as melhores praias de Chipre agora é hora de fazer a digestão porque à noite meus amigos a briga vai ser dura começar aqui em Chipre a gente escolheu a Taverna Grada que é um lugar super legal super família também inclusive o cozinheiro já veio aqui achando que eu era alemão porque ele fala alemão também mas não não é brasileiro mas infelizmente ele não fala português pra começar a gente já pediu ó o vinho da casa que vem nessa moringuinha simpática muito legal meio litro de vinho da casa e pra comer a gente pediu o famoso Mesa eu tô muito muito ansioso que são 45 pratos diferentes em porções pequenas super tradicional também já já tá chegando vamos tomando um vinhozinho que vai vir coisa boa a brincadeira é séria a galera aqui não tá de sacanagem olha o tanto de coisa que chegou aqui pra gente cara eu não tô acreditando é muita coisa diferente é muita partura acho que eu achei meu lugar hein achei meu lugar é muita comida pratinho tranquilo aqui pra vocês queria um pouquinho indicado pra gente experimentar e ver qual que é o sabor daquele pedacinho de pão também bom vamos lá o que a gente tem aqui ó esse vamos começar aqui ó a gente tem romã que é muito tradicional aqui nossa parece que ela tá temperadinha com cebola e alho nossa tá muito bom muito bom agora eu vou nesse molhinho branco aqui que não sei o que seria eu acho que parece o queijo vamos ver qualhada ó lembra o creme de queijo nossa mas é muito bom caramba o tempero tá muito bom e polinho poxa aqui também um poru juntinho tá bom também caramba tá muito saboroso galera na moral tá muito bom tá muito bom uma alcachofra em conserva cara tá muito boa cheiro também tá muito no azeite cheiro de azeite tá muito forte linha do azeite nossa tá muito bom pra fechar aqui ó esse outro molhinho diferente também não sei o que é colocaremos aqui e comeremos esse é o iogurte bastante especiarias também lembrando que o iogurte daqui é diferente é diferente salgado ele é salgado tá picado cebola muitas especiarias é esse não é especiarias doce mas o gosto cara é difícil falar porque é muitos sabores explosões sabores realmente tá nossa tá muito bom só pegar aqui o molhinho vermelho que esse aqui eu não comi ainda vamos comer junto aqui ó tem cara de ser apimentado junto com o pãozinho também passando o pãozinho esse é de pimentão pimentão vermelho muito saboroso também muito gostoso e pra acabar com o pãozinho vamos dele o tradicionalíssimo homos aqui ó que na verdade o homos nada mais é do que uma pasta de grão de bico gente tá muito temperado nossa o gosto de alho tá muito bom muito bom e ainda acompanha aqui ó uma saladinha com esse queijo de cabra salada é salada vamos terminar de se deliciar aqui nessa entradinha que só de entradinha já tá de sacanagem muito bom acabou de chegar mais um aqui ó agora já estamos nas carnes essas duas bolinhas uma espécie de bolinha de carne moída deve ser tá é de almôndega isso mesmo pegar uma aqui e botar no meu prato e vamos experimentar junto só um detalhe a gente acabou de comer aqui estamos destruindo tudo gente eu não consigo explicar não tem como a tv tinha que ter cheiro tinha que ter cheiro muito sabor é muito sabor é a toque afrodite nasceu aqui né tudo você vê que é feito com amor o pessoal tá ali no fundo a família cara não dá não dá pra explicar enfim vamos comer vamos comer tá muito bom vamos cortá-la aqui mostrar por dentro aí ó essa maravilha bonitinha vamos pra essa boquinha da afrodite ó tempero dessa especiarias imagina um kiwi muito bem temperado essa daqui é muito bom e olha aqui ó não para de chegar mais um chegando aqui pá porque o meat 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 ó ó não para de chegar acabou de chegar aqui muita coisa boa bom já que chegou vamos experimentar vamos comer tudo vamos comer eu tô desesperado não tem mais espaço nessa mesa meu deus eu me achei eu me encontrei vamos lá esse aqui chegou mais um esse é de frango mais uma almôndega de frango aqui ó dá uma filmada produção nossa o frango tá com tanto tempero ele tá molhadinho por dentro e lembra pelo fato de ser frito nuggets mas obviamente não tem nada a ver né tá muito temperado meu deus tá muito bom vamos nesse aqui agora esse é carne com porco como o moço me falou mostra aí produção aqui por dentro dá pra ver as ervas os temperos tudo aqui olha isso molhadinho crocante muito bom e não para de chegar acabou de chegar mais coisa meu deus do céu eu tô no paraíso nossa esse de porco com carne ganhou da casa realmente é muito bom muito saboroso tá muito forte muito intenso e o atendimento aqui ó sensacional enquanto filma ela já vai tirando aqui e não tem frescura olha o que acabou de chegar uma espécie de uma capta e esse outro aqui que é o halume que é o queijo mais famoso da ilha que é como se fosse o nosso queijo coalho então ele fica muito bem na brasa olha essa maravilha que chegou aqui pra gente é muita comida é muita coisa boa primeiro aqui ó o halume que é esse queijinho na brasa sensacional cortar um pedaço aqui pra vocês e vamos mandar pra dentro olha isso ó meu deus esse é caseiro nossa nossa muito bom muito bom é igual o queijo coalho na brasa muito bom vamos de cafta agora sem enrolar muito ó olha ó pingando ó ó como pinga ó a suculência meus amigos ó a suculência olha como pinga meu deus vamos lá cortamos olha por dentro extremamente temperada né hein nossa nossa muito bom muito bom mesmo saborosa com sabor gente não tem explicação a cafta ela tá com tempero de ervas bom o pessoal aqui não tá de brincadeira que até a voz da consciência tá começando a ficar assustado mas vamos lá ó o que chegou aqui esse pratão cheio de coisa tem a cafta no espeto tem a costelinha de porco e tem também a salsichinha aqui do lado vamos experimentar tudo junto vamos começar pela costelinha de porco eu já tô desconfiado aqui ó bem bonita agora a gente vai cortar ela tá bem suculenta tá molinha também vamos ver o que que temos aqui ó nossa gostaria de porco tá extremamente suculenta muito saborosa e molinha nossa tá muito bom partiu pro outro já chegamos aqui nessa salsicha caseira olha que maravilha isso vamos ver o que temos aqui hum por dentro da pra ver as ervas da pra ver que tá bem molhadinho bem suculento também e não para de chegar comida gente eu tô assustado aqui ó chegou mais afélia afélia thank you very much chegou mais um não para de chegar olha isso que coisa maravilhosa meu deus do céu olha a voz da consciência vai desmaiar nesse hotel como o de salsichinha é linguiça tô ficando doido já tô pirando não é caseira é caseira gente eu tenho nossa meu deus o tempero é que assim é difícil que ela fala que tem tantas especiarias tem tanto tempero é tão gostoso caramba caramba tô agoniado muito bom muito bom chegou esse aqui também ó pra mostrar pra vocês é uma espécie de arroz ele falou o nome não vou recordar vou tentar depois pegar os nomes todos e colocar numa lista aí pra vocês vamos comer mas dá pra ver que tá cheio de tempero cheio de especiarias cheio de tudo cheio de amor cheio de afrodite porque não né afrodite vamos lá nossa parece que tem umas castanhas um gosto um pouco mais doce e não para de chegar a comida e não para de chegar chegou mais um aqui é muita coisa gente é muita coisa eu tô eu tô no meio ambiente ó derrubei arroz meu deus do céu vou até pegar com a mão aqui ó pega com a mão que tá tudo certo pra dizer olha isso gente eu não paro de falar eu tô desesperado falar e comer chegou aqui também o escargot mas não é escargot esse aqui é o caracol grego é assim que se fala entendeu bora ver aqui ó pegou ele aqui com molhinho olha isso que coisa maravilhosa maravilhosa eu tô desesperado agora aqui no botão grego sem frescura vamos puxar o cidadão olha lá a facilidade olha o jeito que sai olha olha isso vamos comer agora né ó muito bom lembra moela quem gosta de moela aí ou cogumelo nossa muito bom gente para tudo maravilhoso calma não para tudo pra fechar esse aqui que eu não faço ideia o que é que ela falou até o nome vamos experimentar junto aqui e ver tá bonito tá bonito pegando aqui ó e isso olha o que desmancha isso gente olha o que desmancha eu tô achando isso aqui é carneira hein vamos ver e que feito nossa nossa tá muito bom com menta tempero meu deus não dá não dá pra explicar é tudo muito bom é tudo muito bom esse lugar aqui é magnífico é fantástico enfim é um templo é um templo é um templo isso aqui é a é da época da Afrodite ela vinha aqui acredite e aí vamos pra mais uma gente acabou de chegar mais coisa misericórdia o povo aqui quer enterrar a gente não é possível não é possível agora vamos comer só dá pra ganhar a força nossa tá muito bom já que tá tudo muito bom nossa tem que passar três dias aqui comendo dá pra fazer marmita essa carne tá muito boa essa é carne mesmo na brasa tá uma delícia gente uma delícia eu vou tentar ver se eu acho espaço aqui pra comer o resto já já eu volto que eu tô até engasgando o que restou foi apenas uma água que hoje vai olha tô até sem voz vai dar até pesadelo já tô filmando o celular câmera acabou a bateria não dei conta pela primeira vez na história voz e consciência pediu arrego arregou arreguei quando eu pedi a conta a mulher falou ué mas a gente não acabou falei não não tem condição se vir mais comida eu vou explodir peguei minha aguinha pessoal que lugar sensacional o povo simpático a comida sensacional nossa não tem o que falar não tem o que falar eu arreguei eu arreguei eu tô triste por isso mas feliz porque isso é por um bom motivo agora eu preciso dormir preciso ter meus pesadelos minha digestão e amanhã a gente come oito mais dia novo e digestão feita tá na hora de procurar outras maravilhas gastronômicas nessa ilha mitológica depois dessa experiência o que será que ainda estava esperando para a voz da consciência bom dia começando mais um dia aqui em chipre vocês acharam que eu estava derrotado foi quase isso ontem à noite foi uma experiência eu vou falar para vocês viu voz da consciência como eu disse arregou mas enfim dia novo digestão tá feita tá tudo barriguinha vazia e eu escolhi esse lugar para começar esse dia nada melhor do que a ponte do amor estamos aqui para celebrar o amor que foi aquela refeição ontem à noite ai que situação maravilhosa mas enfim vamos começar hoje já peguei uma coisinha bem tradicional para a gente tomar esse café da manhã que tem que ser um pouquinho mais leve porque depois vai vir aquela soco na nuca como sempre aqui em chipre muita fartura muita coisa boa então eu já estou bem animado então chega de papo e vamos comer como prometido está aqui o que vai ser o nosso leve café da manhã isso aqui é uma é um negócio super tradicional aqui em chipre você vê em qualquer supermercado ou qualquer padaria vamos lá vamos no que interessa esse aqui é uma pita dá para ver aí filmando aí produção pita é uma espécie de pão uma massa de pão que ela é feita numa pedra ou mesmo numa chapa né e esse aqui é com mel inclusive achei muito interessante que olha como eles escrevem mel em grego mel enfim e vamos lá vamos arrancar aquele pedação generoso como a voz de consciência gosta dá uma olhadinha aqui ó tá torradinho tá bonitinho tá sequinho só como se fossem várias camadas e com mel esse com mel deve ter outros sabores também vamos experimentar bem pertinho produção vamos lá hum hum muito bom melhor do que eu esperava ó muito bom ele lembra um pouco do uma massa aquele mil folhas menos desfarelado e menos crocante nossa mas é muito gostoso impressionante o sabor é muito saboroso tem gosto de mel bastante gosto de mel ele é mais adocicado hum bem bom agora a gente não tá aqui pra falar grego e sim pra comer já já a gente se vê de novo mesmo a blusa azul tô de volta à noite e vocês estão se perguntando mas por que só à noite voz de consciência porque durante o dia eu estou aproveitando a minha prainha que vai vir muito vídeo bom aí no canal sobre chifre chega de conversa vamos falar aonde que eu cheguei cheguei num lugar extremamente tradicional se é coisa tradicional e o que é melhor ainda baratinho voz da consciência tá aqui chegamos nesse local que é o Dimitris Kebab o senhor extremamente simpático ele e a esposa dele que fica ali fazendo as carnes e tudo vamos começar já pedi essa cerveja aqui cerveja local tradicionalismo já que estamos falando de tradição que é o que é muito boa já deu um biquinho e agora vamos dar o biquinho junto aqui ó hum boa levinha aquela certa pra comer uma carninha um churrasquinho aqui só falando de preço que eu falei que é muito barato que realmente que é muito barato em média as porções gira em torno de 8 euros 7 euros então você pode pedir porções separadas ou então a gente pediu o mix grill que vem tudo e vamos mostrar tudo pra vocês eu estou bem ansioso também tem salada a parte iogurte a média das porções da salada iogurte cede 3, 4 euros enfim chega de papo vamos aguardar que vai vir muita comida boa aqui já estou ansioso e não só com a mesma camisa azul mas também com a mesma fome de sempre meus amigos quando eu falo que Chipre é o lugar pra comer bem e com fartura olha o tamanho dessa travessa olha o tanto de carne aqui a gente tem costelinha de porco tem salsicha tem sei lá espeto de frango tem muita coisa tem o halume que é o queijinho famoso deles também que é igual o nosso queijo coalho vem com essa batatinha olha a porção olha o tamanho da pinta que ela vem quentinha também que é o pão olha o tamanho dessa salada gente salada grega e o detalhe você fala eu quero iogurte fala você quer? aqui ó vem aqui meu amigo o tradicional potão abre e tem que ser feliz é eu estou emocionado realmente Chipre não brinca em serviço Chipre quer derrubar a voz da consciência e não vai e não vai derrubar agora vamos comer e experimentar tudo vamos montar aqui a tradicional pita já peguei aqui um pedacinho do pão vou colocar aqui a saladinha saladona né saladinha toda sacanagem olha essa maravilha vamos tchotchar aqui ó eita menina olha a generosidade é isso que a voz da consciência gosta aqui a gente tem o iogurte vocês podem ver tá bonita e tá diferente parecendo um queijo chape no iogurte bota bastante pro negócio ficar suculento e aí aqui eu peguei umas carninhas calma aí eu já olho pra câmera tô nervoso tô nervoso aqui eu peguei ó um franguinho a gente coloca aqui também aqui a salsichinha sem muita cerimônia a gente coloca aqui fecha a pita olha isso opa que tá caindo calma aí meu garoto pepinal e a gente vai mandar tudo isso aqui pra dentro será que eu dou conta? bem pertinho ó tá muito bom tudo fresco um sabor caralho tá muito bom desculpa palavrão nossa tá muito bom e aí pra fechar aqui ó eu já não ia a gente volta nessa emoção vou pegar aqui o ralume tá vendo aqui e vou colocar junto com essa maçaroca da boca ó meu Deus meu Deus chipre nossa senhora no ano aqui nos nossos grills gente tá tudo tão gostoso tá com gostinho de churrasqueira de brasa nossa é muito bom muito bom mesmo bom vamos lá dá uma atenção especial pra esse aqui ó que é uma linguiça caseiríssima e ela tem um temperinho especial de ervas bastante gosto de ervas e é um pouquinho apimentada também eu vou jogar aqui o iogurtezinho caseiro olha essa tentação e já dá aqui ó pra dar aquela molhadinha e aí a gente come humm ó é muito bom esse iogurte aqui tem nada a ver com o que a gente conhece ele é meio azedo então na hora que dá esse contraste com essa linguiça caramba é muito bom muito bom ele dá um ah sei lá não dá pra explicar uma molhadinha inexplicável e essa aqui é a costelinha de porco ó olha a suculência que tá isso na brasinha muito bom ó meu deus tá muito gostoso a gente recomenda um pra uma pessoa que serve dois né ou seja pra dois serve quatro é muito exagerado muito é isso que eu gosto né bom e pra finalizar ainda fomos recepcionados com esse docinho típico da casa vamos experimentar junto aqui parece uma balinha de goma mesmo ó a própria hum muito boa pra quebrar todo esse saldo essa esse monte de grill que a gente comeu essa situação que eu me encontro aqui bom e pra finalizar e dizer que eu amei Chipre amei tudo isso não tem como não amar é muita comida é muita fartura o povo aqui é muito acolhedor é família mesmo muito obrigado Chipre por tudo voltarei em breve comendo muito como sempre espero que vocês também tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo em breve comendo muito fui